Alô, preto do preto! Quem te conhece, não esquece de mais, né? Salve, salve, internautas do meu canal! Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, vocês estão vendo a parcial da cidade agora, né? Corta essa partinha! Do lado de cá é o Museu da Confidência e do outro lado aqui é o Museu de Mineração, né? Seja bem-vindo à nossa cidade, né? Pedimos carencidamente, eu vou usar esse vídeo agora pra pedir pra vocês. Por favor, turistas, quem vê, compartilha! Pare de jogar lixo nas nossas ruas, entendeu? É muito engraçado! Quando a gente vai na sua cidade, você faz isso? Não, né? Então, vamos respeitar um pouquinho cada um de nós, entendeu? Continua com a parcial aí dessa cidade! Seja bem-vindo ao meu canal e vamos que vamos, galerinha!